Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, bom dia pessoal. Olá pessoal, aqui é a Feira da Vila Holanda 2. Isso, hoje é dia 29 de janeiro, domingo. São agora exatamente 11 horas e 40 minutos. Aqui é a Banca do Peixe, aqui é a Banca do Peixe, aqui é do Pastel, aqui é do Calde Cana. Aqui em cima aqui é o Mercado Teteia, Supermercado Teteia. Aqui é a Debrais, essa igreja aqui é a Debrais, da Vila Holanda 2. Do lado do Calde Cana aqui, ó. É isso aí pessoal, vou mostrar um pouquinho do preço das feiras aqui hoje, tá bom? Um vídeo curto, pequeno, para você possa assistir e compartilhar esse vídeo de hoje, tá bom? Acompanha nós no vídeo aí pessoal. Olha, como eu falei, aqui é os peixes. Tá vendo? A pateia do peixe. Filé de peixe. Olha o tamanho dessas bilhapes, olha. Tem caranguejo. Tá pessoal, corre aí, ó. Você que mora aqui pertinho da feira, vem aí, ó. O peixe tá fresquinho, fresquinho, tá? Vem aí. O caranguejo tá vivo. O caranguejo tá vivo? Tá vivo. O caranguejo tá vivinho, vivinho. Quanto é o quilo do caranguejo? O caranguejo é a dúzia. A dúzia? Trinta. Trinta reais a dúzia? Não, a dúzia é 30. Meia dúzia, isso. Ah, seis caranguejos. Trinta reais pessoal, seis caranguejos, tá? Tudo vivo, viu? Vivinho. E a tilhapa tá quanto? A tilhapa tá vinte e três. Vinte e três? Olha pessoal, vinte e três reais o que dá tilhapa, tá? Porquinho tá trinta, tá? Olha o porquinho aqui, ó. Trinta reais. Tá bom pessoal? É isso aí pessoal, dá tempo ainda. Eu venho aí, ó, fazer sua feira aqui, ó. Tá bom? Deus abençoe. Boas vezes pra vocês aí. Bom domingo, tá bom? Tchau. Olha pessoal, calor, calor no dia de hoje. Acompanha aí na feira aí, tá? Vou mostrar algum preço pra vocês aí. Tá bom? Algumas eu vou narrar, outros vocês vão ver aí na banca, tá? Tchau. 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 Tchau.